É mês de outono e para comemorar a gente preparou um bloco muito especial com ofertas incríveis porque os preços também estão caindo e você tem que aproveitar. É só ficar com a gente porque começa agora muita promoção boa. Confira! Piso Laminado Elcaflor é na Riviera Decorações, principalmente no mês de outono. Várias opções para você colocado por apenas R$ 55,90 o metro quadrado colocado. É só no mês de outono e só aqui na Riviera Decorações que você encontra esse preço. E esse mês tem oferta especial aqui nas Lojas Castor. Show de ofertas, Lojas Castor com até 50% de desconto em todas as peças do showroom. E o melhor, todas as peças estão prontíssimas para serem entregues imediatamente para a sua casa. É, Castor, um sonho de colchão. Copos.com são mais de 10 mil itens na loja. Toda semana chega novidades e promoção para você não perder. Vou te dar exemplo dessa taça. Ó, de R$ 24,90 sai por R$ 16,90 cada taça linda dessa. Venha buscar a sua. Mês outono aqui na Ligue Van Service. Olha só, locadora de utilitários para cargas e também para passageiros. Presta atenção, além do super desconto para você, cliente Gazeta, tem um seguro grátis somente essa semana. Liguevanservice.com.br. Já entre em contato com eles. E claro que esse mês tem promoção especial aqui na Imperatriz Design. Aproveita que tem queima total de mostruário. Tá vendo essas peças? Todas com até 60% de desconto. Esse sofá belíssimo aqui de R$ 17.990 por apenas R$ 7.199. Aproveita. Mês outono chegando. Vamos usar um óculos novo, porque outono é aquele clima gostoso, né? Amanhã é aquele sol, o céu bonito. Então, óculos tem que ser da Óticas Felipe, porque a promoção óculos completo a partir de R$ 149,99 completo. E dá para parcelar com o Sul de Condições mês de outono é aqui na Óticas Felipe. Conferiu tudo? Então aproveita, viu? A gente vai seguir a nossa programação, mas já já a gente vai voltar com mais um bloco e ofertas muito especiais para você.